Às vezes, é o que o chefe falou aqui, meu irmão, o curso, ele não forma combatente não, tá? Às vezes você olha o camarada cheio de 50 milhões de brevês no peito, o cara só quer dizer nada. E tem muito cara que não é cursado, que é bom pra caramba de serviço. Tem cara que é bom de fazer curso. O cara tem o físico excelente, vai lá, faz o curso, meu irmão, mas no combate... É porque o curso, ele, na verdade, ele é pra testar o teu psicológico, né? O curso, ele te habilita àquela situação, àquela ocasião. Uma condição adversa. Mas na prática, é outra situação. É igual a de escola, tem gente que tira a habilitação, mas dirige mal pra caralho, parceiro. Exatamente isso. Dirige mal pra caralho. O cara não é piloto de formão. Ele não me criticou por causa disso. O cara tira a habilitação, aprendeu a dirigir, beleza. Mas ele é um exímio piloto? Não. O curso também é assim, o cara vai lá e faz o curso. É o dia a dia que vai fazer o cara ficar bom. Você pega aí exemplos assim, no futebol, a gente trazer o Vinícius Júnior do Flamengo e o Vinícius Júnior do Real. É totalmente diferente. Você jogar com estrelas, tipo, ah, isso é uma estrela. Bom, beleza, mas quando o Vinícius Júnior chegou lá no Real Madrid, não sabia chutar pro gol. Não, exatamente. Finalizava mal pra caramba, irmão. Não, mas o hábito de você fazer... Aí ele pegou aquele diamante bruto... E lapidou. Lapidou, o moleque hoje é fera. Então, mas a quantidade de, porra, jogar com um cara bom, 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 bom... Então, cara... Pô, tu solta o cara num... Mas o curso, lapidou já o cara aqui é bom, irmão. Deixa melhor, né, Ricardo? O cara que tem coragem, o cara que já tem uma destreza, pega um curso ali... Porra, irmão, o cara é... Ele vai evoluir mais ainda. Esquece. Máquina. Máquina. Aí pega um cara desse que tá no batalhão convencional. O cara é bom pra caramba. Porra, passa por um curso desse... Porra, Deus me livre, filho. Esquece. É o que aconteceria com o pessoal do 16. É, porra. Porra, não aguarde isso que eu trabalhei se todo mundo fosse catechando. Jesus, filho. Jesus, filho. Ia resolver o problema do complexo em dois tempos. Esquece, irmão. É uma boa Ucrânia. A Rússia meteu o pé rapidinho. Porra, os caras eram brabos demais, irmão. Os caras eram muito brabos, mano. Muito brabo. Imagina, meu irmão. Bravo, irmão. A gente ia lá. Bravo, bravo, bravo. Era loucura. Fazer o que os caras fazem é loucura mesmo. Bravo, bravo, bravo. É herói, porra. É herói, irmão. E o batalhão convencional é diferente, irmão. Cada um num beco. Vai, vai, é teu. Esse é teu, aquele ali é meu e vai embora. Vai e vença. Tu é o frente, tu é o antaguarda. Tu é o laje, tu é o snipe, tu é o ponta. E o cara, meu irmão, o cara é tão brabo. Tão acostumado a fazer. Já aconteceu de eu estar no convencional. A gente desembarcar e o comandante, peraí, ele sai correndo e o cara tomando tiro. O cara sozinho. Caralho, vou atrás dele, mano. Fazer a segurança dele. Porque o cara foi sozinho, meu irmão. Na brabeza. Vai, vai, vai. Eu já não gosto do termo convencional. Eu falo que todo mundo é operacional. Tu tá no meu RP, tu pode bater de frente com o bonde de 15 e tem que se virar. É só pra diferença, pra galera entender. Eu falo que a diferença é só equipamento. Mas realmente soa meio ruim, convencional. Mas a galera é boa.